Olá, pessoal! Estamos novamente aqui na nossa videoaula, dando continuidade sobre o verbo. Hoje nós vamos falar sobre o modo subjuntivo. Vamos ver agora. Modo subjuntivo. É o modo da dúvida, utilizando para indicar a possibilidade de algo que pode vir a acontecer. Vamos ver o exemplo. Que eu ajude. Então você não está dando uma certeza de que vai ajudá-lo. É uma possibilidade. Você está dando uma ideia de dúvida. É um fato incerto. Normalmente é empregado depois de verbos que dão ideia de ordem, proibição, desejo, vontade, pedido e condição. Vamos ver cada caso. Pediu que eu fosse com ele ao supermercado. Então no caso aqui, esse verbo transmite ideia de um pedido. O modo subjuntivo, ele foi utilizado o quê? Após um verbo que transmite ideia de pedido. Então no caso aqui seria um fosse. Quero que você venha ao meu aniversário. O verbo quero transmite ideia de ordem. Então no caso aqui, o venha foi utilizado, foi empregado após um verbo que indica o quê? Uma ordem. Só irei se você for. Então você não está dando o quê? Uma certeza. No caso de hipótese. E no caso aqui, ó, só irei. Então é uma condição. E o for é um verbo que está o quê? No futuro. Porque ainda vai acontecer. Vamos aprender agora os tempos verbais do subjuntivo. Em relação aos tempos verbais do modo subjuntivo, nós temos apenas três classificações. Que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vamos ver aqui. O presente. Ação que pode estar acontecendo. Então, né? Pode estar. Por isso que é um presente do subjuntivo. É preciso que viaje depressa. O pretérito imperfeito. Ação que poderia ter acontecido no passado. Se ele viajasse, eu ficaria só. E o futuro. Ação que poderá vir a acontecer no futuro. Quando ele viajar, ficaremos em paz. Vamos aprender agora a conjugar os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação no presente do subjuntivo. Vamos ver aqui. Verbos de primeira conjugação. São os verbos terminados em ar. No presente do subjuntivo, utilizamos a palavra que. Essa palavra que tem que ser colocada antes dos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você vai substituir a vogal temática. A vogal temática, lembrando que é ela que vai indicar a que conjugação pertence o verbo. Você vai substituir a vogal temática A, no caso seria esse Azinho aqui, pela vogal E. Durante toda a conjugação do verbo. Você não volta mais para a vogal A. Você vai permanecer até o final com a vogal E no presente do subjuntivo. Coloquei para vocês o verbo cantar. Então, o verbo cantar é um verbo de primeira conjugação. Eu vou pegar essa vogal e substituir pela vogal E. Vamos ver como vai ficar. Então, aqui, ó, você tem a base, a estrutura que nós chamamos de radical. É aquela parte que não sofre alteração. A vogal temática, no caso, que marca a conjugação do verbo, você substituiu o A pela vogal E. Então, você pode observar que em nenhum momento eu retornei para a vogal A. Então, sempre que você for conjugar o verbo no presente do subjuntivo, vai substituir a vogal A pela vogal E. Agora, você vai aprender os verbos de segunda e terceira conjugação. Irão sofrer as mesmas mudanças, sendo que, se o verbo for de segunda conjugação, que são os verbos terminados em E, você vai substituir pela vogal A, a vogal temática A. A mesma coisa sofrerá alteração com o verbo de terceira conjugação, que tem a terminação IR. Você vai substituir o IR pela vogal A. Então, o que você pode observar? Que todos os verbos de segunda e terceira conjugação mudam, eles vão alterar as suas vogais temáticas para A, até o final da conjugação do verbo. Vamos ver de que maneira. Coloquei aqui, ó, o verbo vender, que é um verbo de segunda, porque tem terminação em E, e coloquei também o verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação, pois tem a terminação em IR. Essas vogais serão substituídas pela vogal A. Essa substituição vai ocorrer o quê? Após o radical. Então, vamos ver aqui, ó, Então, aqui você tem a base do verbo, a estrutura do verbo, que é o radical. E após esse radical, colocamos o quê? A vogal A. Então, a mesma coisa vai acontecer com o verbo partir, que é um verbo de terceira. Que eu parta, que tu partas, que ele ou ela parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles ou elas partam. Viu como é fácil? Você sabendo a terminação, fica muito mais fácil você conjugar um verbo no presente do subjuntivo. Então, lembre-se, que os verbos de segunda e terceira conjugação vão substituir suas vogais temáticas pela vogal A. E apenas o verbo de primeira conjugação, que vai substituir sua vogal temática A pela vogal E. Não se esqueçam disso. Agora nós vamos aprender a conjugar esses verbos regulares no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito. A marca do pretérito imperfeito é o C antes dos pronomes pessoais retos. Como se constrói o verbo de primeira, segunda e terceira conjugação? São idênticos. A única coisa que vai alterar são as vogais temáticas, que marcam as conjugações do verbo. Então, ele é construído da seguinte forma. Você tem o radical, a vogal temática, no caso, pode ser o A, se for de primeira, pode ser o E, se for de segunda, e pode ser o I, se for de terceira, mais a terminação em S, S, E. Então, o que vai marcar o verbo do pretérito imperfeito do modo subjuntivo é essa terminaçãozinha aqui, S, S, E. Isso aqui que vai indicar a você, a vocês, que o verbo está no pretérito imperfeito. Vamos ver aqui os verbos de primeira conjugação. Aqui, ó, A, né? Se eu cantasse, se tu cantasseis, se ele ou ela cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles ou elas cantassem. Então, observa aqui, ó, o radical, a base do verbo, aqui, ó, você utilizou o radical. Manteve-se a vogal temática, que está indicando que o verbo é de primeira conjugação, e a terminação do pretérito imperfeito em S, S, E. Viu como é fácil? Vamos ver os verbos de segunda e terceira. Vamos aprender agora a conjugar o modo subjuntivo no tempo futuro. A marca do subjuntivo é o quando. Então, esse quando aqui, ele tem que ser utilizado antes dos pronomes pessoais retos. Repetindo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação são formados das seguintes formas. Então, olha só. Você vai ter o radical, que é a base, a estrutura do verbo, mais a vogal temática, que pode ser A, se o verbo for de primeira, pode ser a vogal temática E, se o verbo for de segunda, ou pode ser a vogal temática I, se o verbo for de terceira. E essas terminações aqui, R, reis, R novamente. O que significaria isso? Que aqui se refere à primeira pessoa, segunda pessoa, e terceira pessoa do singular. Então, no caso, se for primeira pessoa do singular, terminação em R. Radical, a vogal temática, mais R. Se for segunda pessoa, radical, vogal temática, mais reis. Terceira pessoa do singular, radical, mais a vogal temática, mais R. E aqui, nós temos, nós temos, R, e mois, R, deis, irei. O que significaria isso? Quando o verbo estiver na primeira, segunda, terceira, pessoa do plural. Você sabendo essas terminações, não tem como errar a conjugação do verbo no tempo futuro do subjuntivo. Então, aqui, isso que vocês têm que saber são as terminações do verbo. Vamos começar com o verbo de primeira conjugação. verbo cantar. Então, você tem, vou fazer novamente para vocês não esquecerem de ficar bem fixado. O radical, vou botar um Rzinho aqui, tá? A vogal temática, indicando que o verbo é de primeira conjugação. vou botar aqui um VT, vou dar o temático, abreviação. E as terminações do verbo, que já estão destacadas para vocês. Então, vamos ver. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele ou ela cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles ou elas cantarem. para finalizarmos, para finalizarmos, vamos ver o verbo vender, segunda conjugação. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele ou ela vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles ou elas venderem. Então, vocês podem observar, fazer uma comparação, que a única coisa que vai mudar são a quê? As conjugações, as vogais temáticas dos verbos. Então, o E, nós sabemos que faz parte de verbo de segunda conjugação. Na nossa próxima videoaula, vamos aprender a conjugar o verbo partir no futuro do subjuntivo. Até já!